Turma da Mônica em A Chegada Em 23 de abril, Nicolau Coelho e seus marujos foram à terra num pequeno bote. Os nativos que estavam na praia fugiram assustados. Então, Nicolau tentou um contato diferente. Jogou na praia um gorro vermelho, um chapéu preto e a carapuça que tirou da cabeça. Os índios pegaram os presentes e deixaram um colar de contas e um cocar de plumas. Dois dias depois, Cabral e sua esquadra entraram numa baia e ancoraram num lugar muito bonito. Essa baia recebeu o nome de Cabralha, em sua homenagem. Havia cerca de 200 índios por lá. Eles trocaram presentes com os portugueses. Coleção de tampinhas! Tampinhas! Ih! Eles não sabem o que é isso! Dois nativos foram levados para conhecer o navio de Cabral. Foi uma experiência e tanto! No dia 26 de abril, Freidon Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em solo brasileiro. No último dia de abril, todos os comandantes desembarcaram e fizeram uma grande festa. Um dia antes da partida, a tripulação seguiu em Romaria para o erguimento da cruz, onde assistiram a segunda missa. Chegou o dia de partir para Calicute. O navio de Gaspar de Lemos foi escalado para voltar a Portugal e contar a novidade. Confio em você, Cala! Deixa comigo! O navio foi carregado com amostras da Nova Terra. Arcos, flechas, cocares, pedras e duas araras. Arara! Arara! E muitas toras de madeira chamadas pelos índios de Ibirapitanga. Hoje em dia é conhecido como Pau Brasil. Dois marujos ficaram na Nova Terra. Daqui não saio! Muita coisa mudou. Por aqui, desde então, novas terras foram desbravadas. Muitas vilas e cidades foram construídas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I tornou o Brasil livre. Os engenhos de cana-de-açúcar foram importantes para a economia da nova colônia. Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a república. O tempo passou. Vieram os negros, os japoneses, os italianos. O Brasil formou uma sociedade diferente, com a mistura de muitas raças. Nem parece que faz mais de 500 anos de uma grande história. E agora somos nós que vamos continuar fazendo a história daqui por diante, turma. Nós? Hehehe, boboana dentuça! Acho que vai ser uma história bem agitada. Até a próxima, pessoal! Volta aqui! Certa vez, quando a Mônica era pequenininha... Paiê! Fala, minha filha! Esse livro tá todo rabiscado. Quase não tem figurinha. Ah! Isso são letras e palavras. Por aí que a gente lê. É? Então lê pra mim! Agora não dá, filhinha. O papai tá lavando o carro. Ah! Agora dá? Não, filhinha. Eu disse que estava ocupado e... Tá bom. Eu terminei isso depois. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Névoa. E ela foi beijada pelo príncipe blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá e viveram felizes para sempre. Fim! Agora o papai vai terminar de lavar o carro. Lê de novo! Mas eu acabei de ler... Mas eu queria de novo! Não, não. Primeiro deixa eu terminar aqui. Ufa! Finalmente! O que eu quero agora é dar uma bela descansada e ler o jornal. Ah! Pai! Conta de novo! Ah, filhinha. Ah, pai. Bom, era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Névoa. E blá-blá-blá-blá-blá-blá. Enfim. Gostou, minha princesinha? De novo. O quê? A mesma história de novo? Daqui a pouco, tá? Agora deixa o papai ler o jornal. Credo. É só tragédia? Vou assistir um pouco de TV. Pai! Dá aqui, vai. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Névoa. E blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Ih! De novo! Ai! É... Papai agora vai tomar banho, viu? Depois eu conto. Lá-lá-lá-lá-lá. Acabou? Era uma vez uma linda princesa que... Blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Agora está ficando tarde. Está na hora de dormir, filhinha. Boa noite. Tchum! Pai, conta uma história. Era uma vez uma princesa. Ufa! O que houve, querido? É este livro. A Mônica quer que eu leia essa história a toda hora. Eu já não aguento mais ouvir falar dessa Branca de Névoa. Ah, querido, deixa pra lá. Logo ele irá crescer e irá ler os próprios livros sozinha. Tempos depois... Ufa! Que dia corrido! Ah! Só quero me espichar no sofá. Pai, pai! Quero mostrar como já sei ler direitinho. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Névoa e blá-blá-blá-blá-blá-blá. Assim viveram felizes para sempre. Fim! Gostou? Ah, conta de novo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Magali, hein? Um lugar melhor para se comer. Aquela é a constelação de balança. Hum, me faz lembrar um restaurante por quilo. Vem, uma estrela cadente. Você viu primeiro. Faz o pedido. Oi, pessoal. Tudo bem? Mais fofo que o mingau. Só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Corre que ainda dá tempo, hein? Pedido? Já sei. Que o mundo seja um lugar melhor. Para se comer. O quê? Pensei que ia pedir para ser melhor para se viver. Ora, se for melhor para se comer, na certa vai ser melhor para se viver. Não acredito. Você só pensa em comida. Você está sentindo esse cheiro? Cheiro? É de coco. A grama de coco tingido. Como nos bolos de aniversário. Não pode ser. Pode sim. É delicioso. Isso não faz nenhum sentido. Veja, aquela árvore parece de chocolate. E é de chocolate. Delícia. É flores são de mazipan? Acho que estou sonhando. É um sonho. É um mundo que eu sempre sonhei. Mas, mas... Vejo o lago. Estou sentindo um cheirinho de... Iupi! Um lago inteirinho de água de coco. Esta é a vida que eu sempre quis. Se tudo virou comida, então nossas casas... Menina, é mesmo. Vamos lá ver. Não acredito. É felicidade demais. É felicidade demais. Minha nossa. Paredes de chocolate. Telhas de rapadura. Botas de suspiro. Nham, nham. Ei, o que você vai fazer? Comer, é claro. Acha que eu vou resistir a um suspirão como este? Não vou deixar você estragar sua casa. O que será que sai da torneira? Hum, groselha. Ai, já estou ficando enjoada deste cheiro de comida. Estou te falando. As galotas gostaram da gente. Nós abafamos. A lourinha falou que eu sou um pão. E a mourinha disse que eu sou um chuchu. Magali, a coisa foi longe demais. Ah, mas o que podemos fazer? Nós não. Você vai ter que pedir que tudo volte ao normal. Mas e todas essas comidas? Vai querer que sua casa derreta quando o sol aparecer? Ah, acho que você tem razão. O problema vai ser encontrar outra estrela cadente. Fica de olho. Você tem que achar. Uma hora depois. Paradinho. O céu hoje. Não. Se não aparecer, a coisa vai ficar feia. Lá está uma. Faz o pedido. Rápido. Eu desejo que quase tudo que virou comida se transforme. Quase tudo? Tá bom. Tudo que virou comida. Hum. Deu certo. A grama voltou a ser grama. Ufa. Daqui pra frente, mais cuidado com os seus pedidos. Você e sua mania de ficar dando ouvido a essas criaturas primitivas. Você sabe que eu não resisto a um pedido de uma criança. E você sabe que eu não resisto a um pedido de uma criança. Lá, 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 lá. Amém.